O que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João O que é de ninguém, é da voz de moça carregada pela vez O amor do mundo carregou-me um sanguíneo do Olha onde contigo mora ao lado E vem passando no molhado Adivinhou a primavera Olha que chuva for a paz inteira Que vem molhar minha roceira Que chuva for a paz inteira Que molha a terra Que juvina Que limpa o céu Que traça o azul E vem passando no molhado E vem passando no molhado E vem passando no molhado Amém. 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 É nada